Seja bem-vindo ao Memes e Imagens Opa, e aí pessoal, eu sou o Taki do canal Memes Otakus e eu tô vindo aqui pra convidar vocês pra dar uma passada lá Se vocês for lá, vocês vão encontrar bastante vídeo de meme de Naruto, Boku no Hero, Demon Slayer Eu acredito que vocês iam gostar Enfim, o link vai estar aí na descrição Se quiser dar uma passada lá pra me ajudar, é nóis No meu aniversário, só vai quem eu gosto Com qual idade você descobriu que as corujas tem pernas muito longas, hein? Minha família, drogas e álcool são seus inimigos A igreja, ame seu inimigo, eu Minha mãe no telefone Ah tá, pode deixar e que ele vai aí buscar agora Eu Boa, pensei que nós dois ia namorar Min não namora Min ser índio Revoada Minha família gritando sem achar aves pedindo pra eu abrir o portão Eu Me medo Minha mãe, saia, aproveita a juventude Fica só colado nesse seu celular Eu Mãe, posso sair? Minha mãe Não Seu tarde Coça minhas costas Aqui Mais embaixo Aqui Sim Se você não der um objetivo ao seu dinheiro, ele vai sumir Vixi, dinheiro Oi Seu objetivo é não sumir Empresas, quando o mês do orgulho LGBTQIA+, começa Empresas, quando o mês acaba Pessoa aleatória Por que tu se esforça tanto no trabalho e nos estudos? Tem algum motivo especial? Eu Para esfregar na cara da minha família Ninguém Absolutamente ninguém assistindo Garotas fazendo live Bem-vindos à minha live Assiste esses animes aqui Eles são muito bons Eu Morrer no quinto episódio Quando você recomenda One Piece para o seu amigo e ele realmente assiste tudo Ele é mais durão do que eu pensei Anime Legenda Eu tentando concentrar nos dois Sete piratas de anime Otakus Clunch Row Mulheres acordando alguém Homens acordando alguém Eu dou um argumento bom contra minha mãe Ela Cadê o celular? Sabia que Pareidolia é um fenômeno mental que faz as pessoas verem rostos em objetos comuns? Povo da terra Preciso de sua ajuda para fazer a Genki Dama Eu com 40 anos Eu te ajudo Goku Tome minhas energias Alô? Oi chefe Não vou poder ir para o trampo Viu? Por que? Meu carro quebrou Vem de ônibus Eu não tenho ônibus Meus pais Que bom Acordou cedo hoje hein Eu às 5 da manhã Indo dormir Depois de passar a noite Toda acordado Pessoa É impossível alguém ficar forte e só dançando O cara que sabe dançar Love is war Quando você lembra que Minecraft foi lançado há 11 anos Nem todas as amizades são para sempre Postando meme em horário de trabalho E o patrão curte Professora de inglês Eu Yes baby Sogra Tomara que meu genro seja um cara esperto, bonito, inteligente Eu O que é água potável? Água que dá para colocar no pote Pessoa Pelo menos depois que a gente morre pode descansar em paz Eu depois da minha morte indo perturbar meus parentes Minha mãe Que horas você dormiu? Eu Quem fugiu do Brasil? Começou a ler já era Meu nome é Eusébia e tô morta já faz uns 3 dias Manda essa mensagem para 10 pessoas Senão eu vou atrás de você aí de noite puxar seu pé E você vai morrer dolorosamente Bé Besteira Oh não 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 PS Tive uma ideia melhor Vou cortar sua internet Beijos Nãããããã O espadachim tira a espada da bainha e coloca novamente vilão do anime. Meninas de cabelo curto são tão bonitas. Outras crianças ganhando mesada, eu ganhando. Saindo do nono ano, saindo do terceiro ano. Área 51 só tem um guarda. Titanic, Avatar, Endgame, Shrek 5, Godzilla vs Kong. Mãe, vou sair. Cuidado, os jovens hoje em dia só pensam em uma coisa. O que? Kong ou Godzilla? Aí, Márcia, não precisa se incomodar. Nem Judas faria tal traição. Sou da época que esse fusquinha vinha nos brinde de aniversário. Fazer meme em São Paulo, fazer meme em Minas Gerais, fazer meme no Acre, fazer memes no Rio de Janeiro. Um salve para Niko Play. Salve também para Annie. Um salvezito para Ninguém Sabe Que Canal É Esse. E para o último, mas não menos importante, um salve para Grazi Pareto. Like, se inscreve e compartilha. Falou! Like, se inscreve e compartilha.